Hoje é um dia muito importante para a classe trabalhadora, tanto do estado do Rio Grande do Norte como do país inteiro. É um dia de luta, onde os trabalhadores em educação tiraram como meta fazer uma parada nacional em repúdio à reforma da Previdência que está sendo apresentada e contra os cortes do governo federal com as verbas da educação. E nós do Cinti estamos nos somando a essa luta, tanto a nível nacional como a nível estadual. Cinti estamos nos somando a essa luta, tanto a nível nacional como a nível estadual.